E se é Diego Vieira, é um topzinho Porque se é pra sofrer, vamos sofrer com estir A rocha aí Fique sabendo na televisão hoje de manhã Que descobrirão lá longe um outro planeta Que o Timão vai ter jogo lá em BH E que o calor do Nordeste vai continuar Quero ver, descobrir a previsão do seu amor É que tá pra nascer mulher Falou pessoal, tamo junto Diego Vieira O topzinho 2019, hein pessoal Tamo saindo aqui de cidade de própria Aqui na cidade, em Sergipe mesmo Na cidade própria E vamos para Aracaju, beleza? Pedido do próprio Diego Vieira Isso aí, tamo junto amigo Isso aí, vamos saindo daqui E vamos direto daqui de próprio Vamos para Aracaju Pedindo pra você se inscrever no canal E se quiser ver a live Se você voltar um pouquinho Você vai ver a live deles aí Dia 4, tá? Ele mais um, mais três ônibus aí Três pedidos Pessoal Mandar abraço pra Virginia Lully Mandar abraço pra RDB Mix Mandar abraço pra The Studio Eliana Martins E isso aí Todos os canais aí do Brega Aí também Um abraço aí pra vocês aí Pessoal, vamos colocar Daqui a pouco Vou colocar a música de trabalho dele Que é a música Deixa eu ver qual que é a música Eita Daqui a pouco eu acho Eu acho A música Daqui a pouco é Cachaça Fraca É isso aí Essa daqui é outra Vou colocar a música Cachaça Fraca Pra começar Tá bom? É isso aí Pedido do próprio Diego Vamos lá Bora beber Bora beber Diego Vieira Vai, vai Traga cachaça Eu vou vender Me dê a cachaça Mais forte Que você tem aí Mas encha o copo Bem cheio Que eu vou virar Hoje eu não vou pra casa Eu não vou dormir Eu vou ficar por aqui Não tenho hora Pra voltar Hoje eu não vou pra casa Eu não vou dormir E eu vou ficar por aqui Não tenho hora Pra voltar Pode ir Que eu fico aqui Sozinho Não quero dar trabalho A ninguém Pode ir Me deixa só Eu entendo Se você não me espera Dou um jeito De voltar Então eu durmo aqui Acho que vou secar o litro Ai, ai, ai Cachaça fraca do carai Não tá fazendo efeito Meu coração dói demais Ai, cachaça fraca do carai Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Cachaça fraca do carai Não tá fazendo efeito Meu coração dói demais Ai, cachaça fraca do carai Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Bora, bebê Bora, bebê Pode ir Eu fico aqui Sozinho Não quero dar trabalho A ninguém Pode ir Me deixa só Eu entendo Se você não me espera Dou um jeito De voltar Ou então Eu durmo aqui Acho que vou secar o litro Ai, ai, ai Cachaça fraca do carai Não tá fazendo efeito Meu coração dói demais Ai, cachaça fraca do carai Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Ai, cachaça fraca do carai Não tá fazendo efeito Não tá fazendo efeito Meu coração dói demais Ai, cachaça fraca do carai Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Isso aí, pessoal Mais uma música aí Diego Vieira O Topzinho 2019 Agora vamos colocar Deslizes novamente É isso aí Show Isso aí Diego Vieira É o Topzinho Porque se é pra sofrer Vão sofrer com este Arrocha aí Fique sabendo na televisão Hoje de manhã Que descobriram lá longe Um outro planeta E o Timão vai ter jogo Lá em BH E que o calor do Nordeste Vai continuar Quero ver descobrir a previsão Do seu humor É que tá pra nascer Mulher mais complicada Não vou reclamar Mais, mais, mais Mas só de ter Alguém pra amar Dá pra aceitar Seus deslizes Quem não quer ter Um bem querer Pra adivinhar Seus palpites Quero ver descobrir a previsão Do seu humor É que tá pra nascer Mulher mais complicada Não vou reclamar Não vou reclamar Mais, mais Mas só de ter Alguém pra amar Dá pra aceitar Seus deslizes Quem não quer ter Um bem querer Um bem querer Pra adivinhar Seus palpites Mas só de ter Alguém pra amar Dá pra aceitar Seus deslizes Quem não quer ter Quem não quer ter Um bem querer Um bem querer Pra adivinhar Seus palpites Seus palpites Seus palpites Seus palpites Um bem querer Um bem querer Um bem querer Seus palpites Se é pra sofrer, vamos sofrer com a gente Meu parceiro Pedro Carabia Arrocha aí Quando eu estou do seu lado me sinto tão bem Fico até sem jeito, pareço um refém Esse teu encanto que me encanta tanto E me faz cantar Efeitos e qualidades eu já sei de cor Seu único defeito é me deixar só Sua maior qualidade é tu existir Pra não poder te amar Será que você não percebe? Eu tô apaixonado Não reparo o jeito quando estou ao seu lado Que estou gostando da primeira vez que a gente se encontrou E se eu não for mais capaz de arrancar teu sorriso E ter outro alguém de mãos dadas contigo Vou ter a certeza que eu nunca mais serei feliz no amor Deixa eu te levar pra minha cama que ela quer te conhecer Vou tirar sua roupa, vou te dar prazer O que você não teve em 20 anos Te mostra em um amor Deixa eu te levar Pra minha cama que ela quer te conhecer Vou tirar sua roupa, vou te dar prazer O que você não teve em 20 anos Te mostra em um amor O quanto eu te amo Será que você não percebe? Eu tô apaixonado Não reparo o jeito quando estou ao seu lado E estou gostando da primeira vez que a gente se encontrou Isso aí pessoal, é nóis aqui Diego Vieira, o topzinho 2019 Quase passei em cima de um Fusca ali Eita nóis Fusca dando um tempo parando no meio da frente ali Em vez de andar Pessoal, um abraço a todos aí Vai ter resumão, voltem um pouco pra trás E vejam a live Dia 4 que passou Um abraço a todos aí, tamo junto Abraço aí ao Diego Vieira Deixa eu te levar Pra minha cama que ela quer te conhecer Vou tirar sua roupa, vou te dar prazer O que você não teve em 20 anos Te mostra em uma noite Deixa eu te levar Pra minha cama que ela quer te conhecer Vou tirar sua roupa, vou te dar prazer O que você não teve em 20 anos Te mostra em uma noite Deixa eu te levar Pra minha cama que ela quer te conhecer Vou tirar sua roupa, vou te dar prazer O que você não teve em 20 anos Te mostra em uma noite O quanto eu te amo